Esse é Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos grandes ataques de drones de parte a parte, os russos lançaram mais de 100 drones contra a Ucrânia, felizmente a grande maioria foi derrubada pela defesa antiaérea, muitos foram derrubados também por sistemas de guerra eletrônica, de forma que no final das contas os efeitos foram muito pequenos, muito menores do que os de ontem em que os russos conseguiram atingir o porto de Ismail aqui, mas os ucranianos também lançaram um grande atraque de drones contra Kursk, Belgorod e Voronezh, inclusive contra uma base aérea russa aqui em Voronezh. Na linha de frente, mais um dia sem grandes novidades e a gente teve uma grande novidade, na verdade, uma coisa meio inesperada, aqui na Síria, Israel pela primeira vez atingiu uma base russa na Síria, o pessoal estava falando muito sobre a cooperação entre Rússia e Israel e coisa e tal, e eu suspeito que isso era a inteligência russa tentando dissuadir Israel de atacar as bases russas aqui na Síria, mas Israel não tomou conhecimento disso não, destruiu completamente a base russa aqui na Síria, né? É lógico, Israel já sabe que a Rússia está do lado dos terroristas do Irã e coisa e tal, não tem como salvar a relação entre Israel e Rússia, né? Bom, e também a gente vai falar sobre o pagamento em tangerinas, parece que a Rússia está aceitando o pagamento em tangerinas do Paquistão. A tal da moeda dos BRICS é um sucesso tão fantástico que já que não podem fazer transações em dólar, os russos preferem tangerina ao invés de qualquer outra coisa, né? Para você ver como é que é o que eu falo para vocês, não tem jeito, esse negócio de moeda dos BRICS não vai a lugar nenhum, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Nippon Ancap, Antônio Salvador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.revolving.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver aqui, um monte de símbolozinhos de drones aqui que foram onde os drones russos foram destruídos pelos ucranianos, né? Houve um grande ataque de drones Shahid-136, aqueles drones de fabricação iraniana usados pelos russos. Dos 105 drones Shahid lançados, 78 foram derrubados pela defesa antiaérea, 23 foram perdidos na Ucrânia com sistemas de guerra eletrônica, ou seja, o sistema de guerra eletrônica deixou o drone perdido e ele acabou caindo em algum lugar sem causar danos, e um deles voou de volta para Bélaros. Então, se você somar aqui, 78 com 23 dá 101, com mais um, 102, ou seja, 3 drones Shahid conseguiram alcançar os alvos aqui na Ucrânia. Não teve nenhum dano significativo gerado por isso, né? Não de ontem para hoje. De anteontem para ontem, vocês lembram, o Porto de Ismael sofreu com drones, né? Mas de ontem para hoje, não. Infelizmente, teve também bombas sendo lançadas contra Harkiv, então aqui a gente não está falando de drones nem de mísseis, estamos falando de bombas simples, né? Harkiv, infelizmente, é uma cidade que é muito próxima da linha de frente, então os russos conseguem lançar bombas diretamente aqui, e 10 pessoas foram feridas, inclusive uma garota de 3 anos de idade, foi atingido um prédio residencial, um absurdo completo isso daqui, mais um crime de guerra absurdo dos russos aqui. Não tem problema, a gente vai anotar essas coisas, todos os russos vão ter que indenizar cada ação dessas depois do final da guerra, né? Bom, a Ucrânia também lançou 113 drones, segundo os russos, tá? Isso aqui é o comunicado dos russos, dizendo que foram 113 drones lançados contra as regiões de Belgorod, Voronezh e Kursk, e também Bryansk, ou seja, vários oblastes russos também foram alvos de ataques de drones ucranianos, né? Os drones ucranianos então aqui em Belgorod, aqui em Voronezh, aqui em Kursk, e teria também aqui em Bryansk, segundo o comunicado dos russos aqui, né? O que a gente tem de irrelevante é basicamente essa base aérea de Boris Oglebsk, lá em Voronezh, que foi atingida aqui com certeza pelos ucranianos, tá aqui a base aérea, dá pra ver aqui os firmes da NASA, né? Aquele satélite, aquela imagem que mostra incêndios na Terra, dá pra ver claramente aqui a base atingida ali em Voronezh, né? Aqui mais imagens da base pegando fogo. Aqui a situação ali do incêndio na base ali em Voronezh, né? Um incêndio muito grande, deixa eu ver se tem som aqui. Tem som, mas não dá pra ouvir nada aqui, né? E essa base então foi atingida aqui, essa base fica nessa região aqui de Voronezh, Boris Oglebsk, essa região aqui, e deve ser parte da estratégia ucraniana de destruir munição em blases russas, né? Feitas com drone. Seria muito melhor, muito mais efetivo fazer isso com ataques, mas os americanos não deixam os ucranianos usarem o ataque, né? Drones ucranianos atingiram a base de Boris Oglebsk, uma base que tem muitos Su-35 e Su-34, mas o alvo principal foram os armazéns de bombas KAB, né? Aquelas bombas planadoras que os russos usam. Então foi daqui que eles estavam decolando, os ucranianos atingiram os armazéns ali pra explodir essas bombas, né? Tem várias imagens disso daqui, e essa é a coisa. O dano que foi infligido ainda está sendo avaliado, não temos ainda as informações sobre o grau de sucesso dessa operação, né? Agora, os ucranianos também atingiram com sucesso um Nebo-M, né? Uma estação de radar usando a Takmis. Esse radar teria sido destruído na região de Luhansk, segundo algumas informações. Aqui não diz aonde que estava esse radar. O fato de ter sido atingido com a Takmis, provavelmente ele está em território ucraniano, temporariamente ocupado pelos russos, né? Segundo as Forças Armadas Ucranianas, a destruição desse radar avançado enfraquece a capacidade de defesa antiaérea russa, porque se trata de um radar muito avançado para detecção de mísseis, né? Ali pela Rússia. Então, excelente notícia isso daqui. Outra boa notícia é que parece que foi derrubado um SU-25. Um SU-25 ou caiu ou foi derrubado em algum lugar, porque o que a gente tem só é a fala dos bloggers russos lá falando Voo Eterno, irmão, né? Voo Eterno, irmão, que é a história de morreu, né? Ou seja, algum piloto de avião morreu lá na Rússia, né? O pessoal já até faz aquela brincadeira dos Simpsons aqui, de, ah, vamos ver, fala a frase conhecida, não sei o que lá. Enfim, a gente só sabe que caiu um avião SU-25 em algum lugar lá da Rússia. Sabe que é um SU-25 pela imagem que ele colocou aqui, né? Para ilustrar o caso, e que caiu o avião e matou o piloto pela mensagem. Mas aonde foi isso? Em que situação foi isso? A gente não tem essa informação, né? Bom, também os ucranianos atingiram um depósito de munição em Belgorod. Uma detonação está sendo observada ali. A gente não tem imagens dessa detonação, mas uma detonação muito grande aqui de um depósito de munição que certamente estava sendo usado pelos russos aqui na invasão deles aqui na região de Kharkiv. na cidade de Murom, em Belgorod, que foi detonada. Foi mais parte desse ataque ucraniano aqui, né? Bom, o fato é que, mais uma vez, a linha de frente não teve grandes mudanças. E o mais interessante dessa linha de frente é você observar que não mudou nada, né? Como é que pode aqui? Olha só, esse aqui é o avanço desde agosto até agora. Olha só. De fato, os russos avançaram um pouquinho aqui nessa região e os ucranianos avançaram aqui. O fato é que, de agosto pra cá, os ucranianos avançaram mais do que os russos, tá? Então, ou seja, o que os ucranianos tomaram de território aqui em Kursk foi maior do que o que os russos tomaram aqui nas cidadezinhas aqui. Os russos adoram falar que não, que tá tomando uma cidadezinha, tomando outra e coisa e tal. Mas isso daqui mostra como que a estratégia ucraniana é acertada. Ficar lutando por cidadezinha na linha de frente não é o ponto central da coisa. O ponto central é você conseguir preparar uma ofensiva que realmente faça diferença. O caso aqui em Kursk mostrou isso e, certamente, tem mais coisa pra vir por aí, né? É isso que os ucranianos estão planejando, abandonando essas cidades na linha de frente, porque não faz diferença, no final das contas. Olha só, aqui, ó. De agosto pra cá, que foi toda essa ofensiva russa de verão que eles tomaram a vidívica e coisa e tal, depois de anos e anos tomaram a vidívica, realmente avançaram aqui. Mas se você somar o que eles avançaram aqui com o que eles perderam aqui em Kursk, os ucranianos ganharam mais território do que os russos nesse período todo aqui no segundo semestre inteiro até aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. Mais uma vez, aqui nos mapas do Polé Volant, a gente tem a mesma situação, nenhuma mudança significativa aqui na região de Toretsk, New York, né? Essa região aqui. Os russos, de fato, avançaram aqui, mas pararam, não estão conseguindo avançar mais. E como eu falo pra vocês, essa região aqui não é uma região estrategicamente relevante, não faz muita diferença. Aqui em Pokrovsk, Pokrovsk é, sim, estrategicamente relevante, mas os russos não conseguem chegar. Os ucranianos conseguiram parar o avanço russo aqui já há algum tempo. Aqui também na direção de Kurahov. Kurahov tá bem aqui embaixo, bem atrás de mim aqui. Deixa eu tirar a minha cara aqui. Kurahov tá aqui. Então, de novo, os russos tentando avançar aqui, mas nenhuma mudança significativa. Continua retraindo aqui o pocket de New York, que, como a gente falou, os ucranianos estão recuando aqui, devem parar nessa linha de cidades aqui em Grinik e Kurahivka, deve ser onde os ucranianos vão parar nesse pocket aqui. Mas, por hora, nenhuma ameaça a Kurahov, né? Ou seja, esses avanços russos pequenos que tiveram ali, no final das contas, não fizeram diferença nenhuma e resultaram na morte de um grande número de russos e perda de muitos equipamentos e a oportunidade russa de realmente fazer uma ofensiva que fosse relevante, que fosse realmente estratégica, né? O que os ucranianos estão fazendo é exatamente isso. Ao abandonar essas cidadezinhas pequenininhas, como Vuledar e coisa e tal, eles estão focando em fazer ações que sejam realmente estrategicamente relevantes, como foi o caso de Kursk. Relevante por que Kursk é estrategicamente relevante? Porque, eventualmente, essa guerra vai chegar numa negociação de paz. E você ter território dos russos para trocar pelo território russo, pelo território ucraniano que está ocupado pelos russos, é extremamente relevante. Isso pode fazer uma diferença enorme no final das contas, né? Além dos outros pontos que a gente já mencionou, a questão de tirar forças russas ali da linha de frente lá embaixo e também apagar o risco da linha vermelha, né? Que os americanos e europeus ficam todos preocupados com as linhas vermelhas que o Putin coloca. Não, porque se invadir a Rússia, aí eu vou usar arma nuclear e não sei o que lá, né? E o pessoal tem que entender que não é linha vermelha, é linha marrom, né? Que o Putin caga nas calças toda vez que alguém faz uma coisa dessa. Ele sabe que ele não pode usar bombas nucleares. Então, essa invasão ucraniana de Kursk acabou com mais uma, entre aspas, linha vermelha do Putin, que mostrou ser mais uma linha marrom do Putin, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre aquele evento que está tendo em Kiev, a gente falou sobre isso ontem, né? De indústria bélica, em que o Zelensky está recebendo diretores de indústrias bélicas para aumentar a produção, para ajudar a Ucrânia. Então, ele fala basicamente sobre isso. Não tem nenhuma novidade para a gente aqui. Bom, uma novidade muito interessante que aconteceu foi o Israel ter atingido a base rússia de Rememim, ali na costa síria, próximo de Jablé. Então, a gente está falando aqui nessa região aqui da Síria. A gente está falando aqui na Síria, Israel está aqui embaixo e aqui, Jablé, é essa região aqui, e justamente aqui tem uma base aérea, provavelmente essa base aérea aqui, a gente não tem certeza, mas que seria justamente uma base aérea russa. Vocês sabem, o Bashar al-Assad, para contornar uma revolução dos sírios contra o governo dele, pediu ajuda para a Rússia e aí botou o país dele numa tragédia sem fim, porque os russos não conseguem resolver o problema e ficaram dominando a Síria. Hoje a Síria é tipo uma província russa e o Bashar al-Assad não pode fazer nada. Chega a ser engraçado como algumas pessoas aqui no Brasil caíram na propaganda russa de que as revoluções coloridas são uma coisa ruim. Não, não porque as revoluções coloridas no Oriente Médio causaram problemas e coisa e tal. E a verdade é que a maior parte dos países passou pela revolução colorida, mudou o governo, tirou um ditador, botou um governo diferente e seguiram em frente. Tunísia, Egito, até a Líbia, né? A Líbia ainda está com guerra civil ainda. Mas o Bashar al-Assad, que tentou brigar usando a Rússia, aliás, a Síria e a Líbia são situações em que os russos estão envolvidos. Aí você fica com problemas, porque aí fica em eterna guerra civil no país, né? E, bom, Israel já sabe há muito tempo que a Rússia está do lado dos terroristas, está do lado do Irã, está ajudando o Hezbollah, né? Só que tinha, os russos tinham a expectativa de que Israel não iria atingir a Rússia. Ontem estavam até circulando algumas notícias, algumas colunas, dizendo não que a cooperação entre Israel e Rússia é muito importante, não sei o que lá, porque muitos dos judeus que fizeram Israel são russos de origem, isso é verdade, mas isso não quer dizer nada, né? Ou seja, os judeus que foram para Israel foram para Israel exatamente para sair da Rússia, né? Então, no final das contas, Israel mostrou que, sabe que a Rússia está do lado do Irã e está atacando a base russa aqui, né? Enfim, foi um ataque muito destrutivo, parece que havia acabado de chegar um carregamento de bombas para ajudar os rebeldes do Hezbollah e Israel destruiu tudo aqui, tem um monte de imagens aqui e é mais uma das linhas vermelhas do Putin, né? O Putin falou que Israel não pode fazer isso, não pode atingir base russa, senão vai começar a terceira guerra mundial, vou lançar bomba atômica e coisa tal, vai nada, o Putin é um banana, linha vermelha do Putin é linha marrom, quer dizer que o Putin cagou nas calças, é só isso, não tem nada além disso. Aqui, o Intel Esquizo está falando justamente sobre isso, será que Israel fez um Pearl Harbor na Rússia, ali na Síria, né? Porque, o que ele está dizendo aqui? Isso pode forçar a Rússia a entrar nessa guerra, né? E vai ser divertido isso, porque a Rússia não está conseguindo fazer nada lá na Ucrânia, vai entrar nessa guerra como, né? A Rússia já tirou todas as tropas que ela tinha na Síria, tropas relevantes, né? Tropas de elite, só tem soldado para manter alguma coisa ali e como é que vai entrar nessa guerra, né? Nem que queira, eles têm como fazer isso. E esse ataque mostrou também como a defesa antiaérea russa é uma porcaria, né? Porque Israel foi lá e destruiu uma base importante, um carregamento que acabou de chegar. Tinha tanto defesa antiaérea síria quanto defesa antiaérea russa e foi tudo destruído, né? Então, está aqui, grandes explosões e coisa e tal. Aqui, as defesas antiaéreas que responderam esses objetos de Israel não conseguiram derrubar eles nem da Rússia nem da China. Um monte de explosão aqui, fizeram aqui a geolocalização da coisa. E é justamente essa base aqui que a gente estava falando. Enfim, e o que o pessoal está se questionando aqui é isso daqui, né? Pô, Israel, os ucranianos perguntando para os americanos, nós podemos bombardear as bases aéreas russas? Não, isso pode levar a escalonamento, né? Pode levar a aumento da guerra e coisa e tal. A Israel falando para os Estados Unidos, a gente bombardeou uma base russa, beleza? É isso daí, né? Quem sabe agora os americanos entendem que não tem linha vermelha nenhuma, né? Que é para deixar a Ucrânia bombardear as bases russas mesmo. Quanto antes acabar com a Rússia, antes a gente acaba com essa perspectiva de terceira guerra mundial, né? Bom, as forças israelenses descobriram um monte de armas russas sendo usadas pelo Hezbollah nessa invasão lá no norte, no sul do Líbano, né? As forças israelenses no norte de Israel entraram no sul do Líbano e encontraram um monte de armas russas ali com os rebeldes do Hezbollah. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Que é o eixo do mal que está por trás disso. Os russos, o Irã e a Coreia do Norte são o eixo do mal que estão por trás dessas guerras todas. Da guerra contra a Ucrânia, da guerra contra Israel e se acontecer, da terceira guerra mundial também vai ser causada pelo eixo do mal da Rússia com o Irã e coisa e tal, né? E aí a minha grande preocupação que eu já falei para vocês. O pinguço corrupto do Lula, de que lado você acha que ele vai botar o Brasil nessa guerra? Para para pensar. Pensa no Lula. Olha como é que é a relação dele com o Putin, com o Irã, com os terroristas do Hezbollah, do Hamas e coisa e tal, a relação dele com a Europa e com os Estados Unidos. O Lula vai botar a gente sentado no lado errado dessa guerra. A gente tem que torcer muito para não ter terceira guerra mundial, para os Estados Unidos liberarem rápido as armas para a Ucrânia, para a Ucrânia destruir a Rússia rapidamente e não ter terceira guerra mundial. Porque se tiver, o idiota do pinguço corrupto brasileiro vai botar a gente sentado no lado errado dessa guerra. Um absurdo isso, né? E o pessoal falando, ai não, mas o Bolsonaro, o Bolsonaro falava coisas duras, o Bolsonaro imitava pessoas doentes. Cara, o Bolsonaro foi o melhor presidente que teve na história do Brasil. O cara fez a economia sete, numa pandemia, ele conseguiu a economia voltar em ver e crescer, entregou o governo com superávit no último ano, economia excelente, acertou tudo na pandemia. Todas as medidas que o Bolsonaro pregou na pandemia eram as medidas corretas. Por mais que os caras do STF, a Rede Globo e esses idiotas pandemíneos, acharam que não foi, né? Ou seja, tiraram o cara por birra e botaram a gente com um pinguço corrupto socialista que vai botar a gente dentro da terceira guerra mundial. Do lado errado. Olha que coisa absurda isso, por conta de idiotice dessa classe brasileira, dessa elite aristocrática socialista brasileira. As forças armadas ucranianas estão preparadas para atingir 261 alvos militares na Rússia se o Ocidente aprovar o uso de ataques contra a Rússia, né? E os alvos incluem depósitos de armas e bases militares russas. Então, ou seja, já que Israel pode, por que a Ucrânia não pode? Qual a diferença nessa história? Enfim, libera isso que essa guerra acaba rápido, a gente não vai ter terceira guerra mundial e resolve-se o problema, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade. Um planador usado em agricultura, para jogar inseticida, jogar fertilizante, sei lá quem joga esses aviões, mas ele estava jogando alguma coisa em cima de um campo ali e foi confundido com um drone ucraniano e os russos abriram fogo contra o avião e acabaram machucando, ferindo o piloto lá russo, lá na Rússia. Isso foi na região de Tambov. Então, essa foi a situação aqui. Na verdade, é um avião de agricultura. Os caras acharam que era um drone ucraniano e tiraram e não chegaram a matar, mas machucaram o piloto, né? Olha que coisa curiosa. Portugal está sendo palco de testes para drones inteligentes ucranianos. Olha que interessante isso, né? É o que eu falo para vocês. O Brasil está ficando para trás nesse negócio da guerra. A guerra no futuro vai ser totalmente com drones. Parabéns a Portugal que está do lado certo disso daí. Os militares ucranianos, especialistas em drones, estiveram nas últimas semanas em Troia, lá em Portugal, para testar tecnologias de drones. Eles fazem aqueles enxames de drones controlados por inteligência artificial. Isso realmente é um breakthrough que quando estiver funcionando 100%, vai ser algo realmente fantástico, né? É o 15º exercício do Happy Moose 2024, que é a experimentação robótica e protótipos para veículos não tripulados e coisa e tal. E contou com mais de 30 países, membros da OTAN, Coreia do Sul, o Brasil estava lá também, Austrália, Japão, bem como instituições acadêmicas e empresas de experimentação da marinha lá em Troia. Excelente notícia. Isso daqui realmente é algo muito importante. Bom, uma piadinha que o pessoal está fazendo é justamente que parece que as russetes e as rametes e as resboletes, o pessoal que torce pelo eixo do mal aí, está mostrando como prova de que Israel foi duramente atingida pelos ataques do Irã. Essa imagem aqui, estão dizendo que Israel congelou as nuvens em cima dos alvos, justamente dos alvos feitos pelo Irã, de forma que a gente não pode saber se os alvos foram atingidos ou não, né? É uma piada isso, né? Toda foto aérea quando tem nuvem ela fica congelada, né? Porque é uma foto, né? A nuvem não mexe na foto, não sei se o pessoal sabe, né? Mas enfim, estão querendo dizer que o Aydem, que é um propagandista russo conhecido, né? Não, você pode olhar nas imagens elas mesmas, está tudo com nuvem congelada em cima exatamente dos pontos em que o Irã atingiu e coisa e tal, o que é uma idiotice, né? Não tem lógica nenhuma isso daqui. A gente vai falar mais sobre isso lá no vídeo de Israel. Mas aí o pessoal aqui da Ucrânia respondeu também, olha só, caramba, então os ucranianos devem ter destruído completamente a base de Jankoi porque, olha só, os russos colocaram nuvens digitais falsas em cima de Jankoi e coisa e tal. É uma piada, tá gente? Não teve ataque em Jankoi. É porque acontece, às vezes você tem imagem de satélite que tem nuvem em cima, né? Acontece isso, né? Enfim, o pessoal está sacaneando os islametes aqui que estão querendo dizer que Israel foi atingida. Na verdade, a gente vai falar no vídeo de Israel, o dano foi mínimo nas bases aéreas israelenses aqui. A gente tem as imagens dos danos nas bases aéreas israelenses. Teve dano, mas foi dano mínimo. A gente vai falar no vídeo de Israel, né? E bom, e a outra coisa curiosa é isso daqui. A Rússia concordou em aceitar pagamento em tangerina do Paquistão, uma vez que o Paquistão não está conseguindo pagar a Rússia, né? Porque o Paquistão não aceita fazer negócio em rublos. A Rússia não aceita fazer negócio em rúpias, rúpias paquistanesas. E nenhum deles querem, seja lá o que for, moeda do BRICS e coisa e tal, que ninguém leva a sério isso. No final das contas, a Rússia não pode aceitar dólares americanos, que continuam sendo intermediários da imensa maioria das transações econômicas entre países no mundo todo. No final das contas, aceitaram tangerinas, ou seja, até tangerina o pessoal dá mais valor que qualquer moeda dos BRICS. Podiam ter aceitado real, podiam ter aceitado Remembi, Yen, podiam ter aceitado qualquer moeda dos BRICS, não aceitaram. Por quê? Porque não vale nada, meu amigo. É o que eu falo pra vocês, o BRICS é o grupo das ditaduras fracassadas economicamente. Você acha que vai sair alguma coisa disso? Eu te adianto que não vai sair é nada. Melhor usar tangerina como moeda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar pra mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. e aí E aí e aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri